Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, foi me passada essa casa aqui ó A casa pelo jeito já tá destruindo, tá quase caindo Aqui morava três irmãs Diz que quando a última irmã morreu ela tinha 102 anos Uma morreu com 89 e uma morreu com 91 e a outra com 102 anos E elas sempre moraram nessa casa, desde quando nasceu elas moravam nessa casa E elas moravam sozinhas, depois que os pais faleceram elas moravam sozinhas Elas nunca arrumaram namorado Diz que elas só saiam da casa pra poder ir na igreja Até compra pessoal, elas pegavam a plantação do sítio mesmo Porque elas plantavam, elas plantavam de tudo no sítio Nem mercado elas não iam, elas não iam pra cidade, só iam na igreja da comunidade E a população do sítio tentou até colocar energia na casa pra elas Instalar energia só que elas não usavam Elas usavam lampião pessoal Diz que elas viviam na antiguidade mesmo Não tinha energia, era água fria Não tinha água encanada, tinha que ir no poço pra poder pegar água Diz que a vida delas era desse jeito E elas gostavam da vida delas Vamos dar uma olhada nessa casa como que tá Vamos ver como que ela é por dentro Pelo que eu vi parece que a casa tá destruindo Tem que tomar cuidado até pra não cair em cima de nós Então deixa muito like, se inscreve no canal E se você tiver lendas aqui na região de Maringá, Londrina, aqui no Paraná, aqui perto Manda pra mim no direct que eu tô, cara, tô atrás de lendas novas aí, ó Tô me passando e eu tô na bota Beleza? Bora pra mais uma aventura Bom galera, dá uma olhada na casa A situação tá caindo ali, ó Diz que até tentaram colocar energia na casa Mas elas não usavam Elas não, nem água, nem nada Diz que elas iam no poço buscar água A situação era bem Na antiguidade mesmo, pessoal Cara, olha aqui como que era o chão É terra, mano Não sei se tem algum cimento por baixo Mas pelo que eu tô vendo Parece que não, cara Mas eu tenho até medo de cobra Licença Pelo jeito os bichos já estão tomando conta aqui da casa Cara, aqui pelo jeito Devia ser a sala, pessoal Aqui devia ser a sala Eu acho que acredito que ele devia ser Cadê minha mão? Opa, aqui Aqui devia ser a cozinha Quarto Outro quarto E outro quarto, olha Ó, não tinha forro Cara, esse aqui, acho que quando chovia Devia cair água tudo aqui dentro, cara Elas nunca namorou, pessoal Nunca Nunca nem saiu de casa Nunca foi numa festa nem nada Cara, tô com medo de cobra, mano Perigoso cobra aqui, hein, cara Imagina, quanto bicho não entrava aqui Com elas aqui dentro, cara Ó, essa para aí, certeza, mano Que tem cobra, velho Você acha que não? Cara, e essa casa tá caindo, mano Diz que essa Essa mulher de 102 anos, pessoal Essa que morreu por último Ela ficou cega De um olho Ela morava aqui sozinha, cara Olha o fogãozinho dela aí Elas não tinham geladeira Não tinham essas coisas O pessoal que vinha ajudar elas Trazer algum alimento pra elas Trazia alimentos que Que não estragava, assim De ficar fora da geladeira Cara, olha o banheiro O banheiro tem uns pisos ali Opa, olha a gaticha O banheiro tem uns pisos ali, ó Vem ali, ó Pessoal, não tô entrando muito Assim no cômodo Porque eu tô com medo De esse aqui cair, cara Esse aqui tá Vou falar pra você Tá pra cair Até o rapaz Que me passou essa casa aqui Ele falou mesmo Ó, a casa lá Nem sei se tá de pé ainda Aí, ó Tá vendo Que eu tô falando pra vocês Coisa que Tá braba Tinha um carro De abelha ali, ó Pessoal, olha aqui, ó Agora que eu fui reparado Aqui na hora que tava saindo Olha a janela Do banheiro Madeira, mano Cara, venta A casa estrada inteira Parece que vai cair Aqui era outra porta Não tem como sair por aqui E aí, pessoal O que vocês acham? Vocês conseguiriam ficar uma semana Sem água na torneira? Sem energia? Sem uma geladeira? Deixa nos comentários Quem conseguiria? Quero ver quem Quem comenta aí Que conseguiria Eu não conseguiria, pessoal De jeito nenhum Casinha aqui, ó Casinha aqui, ó Precária, mano Situação aí Já era, pessoal E tem um rio Que passa aqui atrás Aqui, pessoal Ó, tem um rio Vamos até ali Pra dar uma olhada Ver se tem alguma coisa Mas a casa é sinistra Pessoal, não é Queimando coisa não Mas olha aqui Essas pegadas, mano Olha as pegadas Que coisa disso aqui, mano Que bicho que é esse? Cara, tem alguma coisa Ali no meio, ó Eu acho que deve ser o poço Não dá pra ver Pra aqui, né É, pessoal A vida dessas mulheres Não era fácil, não, cara Olha o tanto de marca aqui, cara Esse aqui é algum bicho grande Passou aqui, mano Eu acho que só vai ter mato ali, galera Caraca, mano Ó, parece que tem tipo um caminho Indo pra lá Tá vendo? Mas é tudo Tudo colunhão É, galera Essa casa já vou adiantando pra vocês Esquece Não vou vir de noite Além de ser muito longe A casa tá caindo, cara E casa sinistra Só que eu não sei Se ela é Assombrada Será que poderia ser De algum sapato delas, cara? É de mulher, né Parece Mas eu quero ver Eu vou ler todos os comentários Quem conseguiria ficar Uma semana Sem energia Podia até ter água no cano Mas sem energia Queria ver quem conseguiria tomar banho na água gelada Ficar no escuro Deixa nos comentários aí Galera Não esquece de deixar o like E se você não for inscrito Já se inscreva A gente tá trazendo aí Vídeo toda semana pra vocês Era pra tá trazendo vídeo Todos os dias aqui nesse canal Mas como eu já comentei pra vocês Ele tá com um probleminha aí com o YouTube Mas a gente tá resolvendo Mas mesmo assim A gente não tá deixando de trazer vídeo pra vocês Beleza? Então Pra fortalecer aí Casal Furacão Deixa muito like Tamo junto É nóis Falou Pui Olha só A CIDADE NO BRASIL